E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Ghost of Tsushima para você hoje aqui no canal. Vamos seguir esse passarinho amarelo? Ué, cadê ele? Porque esses passarinhos amarelos sempre nos levam a lugares muito interessantes. Opa, e tamo começando o ato 2, hein? E toma o castelo de Shishimura. Ó, eu não... Aqui, ele aqui. Vamos lá. Ok, ó. Cortar bambu. Vamos ver o que é isso. Desafio do bambu. Vamos lá. Ok? Bom trabalho. Bambus cortado. Isso vai dar algum prêmio se eu for fazer isso daí, né? Isso vai me dar algum prêmio se eu acertar isso daí certinho, né? Ó, tá vendo bem. Aí, boa. Ó, quando a gente conclui esses desafios, a gente ganha alguns prêmios. Por exemplo, nesse daqui aumentou a minha determinação. Isso é muito bom, né? Alguns momentos eu tava sofrendo um pouco pra conseguir realizar algumas missões. Mas agora isso vai ficar mais fácil. O Arrozal Velha Togo. Aqui foi o local da última missão, né? Onde a gente perdeu... As fazendas aqui pros mongóis, ó. Veja, eles colocaram fogo em tudo aqui, né? Ok, temos que ir pra lá. Deixa eu chamar meu cavalo. É um muito bom cavalo, esse cavalo. Temos que ir naquela direção lá, né? Vamos ver aqui no mapa como é que a gente faz pra chegar lá agora, né? Kotukan contra-ataca, mandando forças mongóis invadirem as fazendas. Pois é, eles tão atacando essas fazendas aqui pra tentar se vingar da gente que tá atrás dele, né? Do Kotukan. Mas beleza, temos que ir lá e continuar a missão aqui. Duelo, hein? Chapéus de palha são traidores covardes. Merecem morrer. Samurais são hipócritas mimados que roubam a glória de guerreiros como eu. Eu farei isso. Então venha. Tchau, 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 tchau. E por que você está sem fôlego? 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 Caramba, um duelo é muito tenso. Ninguém mandou trair os samurais, né? Tanto é que eu nem falei para vocês sentirem a tensão aí. Fiquei até meio sem ar, cara. Vamos lá, deixa eu continuar minha viagem, ó. Eu estou só na metade da viagem ainda. E olha que lugar bonito, hein, que a gente está. É um pântano. Estamos chegando aqui no destino. É logo aqui na frente. Opa, flores. Estou precisando de flores para dar um upgrade nas minhas armaduras aqui. Vou pegar mais uma aqui. Beleza. Agora tem que passar pela ponte. Recupere. Ah, procure pela baía de Umoji. Nossa, que lugar bonito. Deve estar aqui em cima, né? Temos que achar alguém aqui. Que bonito esse jardim, né? Deixa eu deixar meu cavalo aqui, né? Para não ficar entrando a cavalo na casa dos outros. No lugar dos outros. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mapa do Goro. Mapa que leva ao barco contrabandista oculto de Goro na província de Irikawa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mapa, cadê você? Ixi, já tem uma mulher procurando uma criança. É secundária essas missões, né? Não tem necessidade da gente se matar fazendo isso agora. Hum... Tá, pra lá. Vamos lá. Temos que ir até o barco. É por aqui mesmo. Temos que voltar. Temos que encontrar nosso tio de volta, porque temos que levar o mapa pra ele, né? Tá, é pra esse lado aqui. Ok, estamos chegando aqui no local que temos que falar com nosso tio. E já anoiteceu. Finalmente traz notícias? Sim, Lord Shimura. Achei o Goro na baía de Umugi. Estava bêbado? Não mais. Ele vai honrar a dívida e navegar até a ilha principal. Ele pode ser intragável, mas conhece o mar como ninguém. Esses são os mensageiros? Exatamente. Kotaro e Jiro são leais e corajosos. Vão solicitar reforços ao Shogun. Goro está pronto. Ele vai nos encontrar e nos levar ao barco. Aguardaremos a hora certa. Aproveite e se prepare para a luta. Sim, tio. A armadura do tio aqui é muito bonita, né? Vamos, fale. Queria saber como conheceu Goro. Eu peguei vendendo seda chinesa contra o decreto do Shogun. Queimei o estoque, mas deixei ele. Ele teria sido açoitado, mas você viu um caminho melhor. Um bom marinheiro é sempre vendido. Os mongóis têm muitos navios. Goro consegue evitar todos. Ele não tem escolha. O que vamos fazer se nos pegarem, senhor? Não tema a morte, Kotaro. Viva com coragem e não esqueça das pessoas que lutam para proteger. Morte, Mura! Goro, onde está seu barco? Por quê? Que bom que está vivo, senhor. Agradeço por ter concordado em pagar a dívida. Eu farei o que puder. Mas temo que os mongóis me afundarão ainda no litoral. Há muitos olhos vigiando aquelas águas. Talvez possamos desviar a atenção deles. Desmontem. Vamos a pé agora. Certo, o Goro estava acampado aqui atrás. O Goro estava acampado aqui. Meu pai tomou essa fortaleza do clã Iarikawa. Está nas mãos dos mongóis. Imagine a surpresa deles quando dois samurais o tomarem de volta. Se fizermos bastante barulho no forte... Os navios mongóis vão prestar mais atenção nele do que na água. Goro, vamos atrair a atenção do inimigo para o forte. Navegue quando ouvir a luta. Senhor, vou matar você. Se preocupe apenas em entregar a mensagem. Os cavalos podem chamar a atenção. Vamos a pé, Lord Sakai. Temos que seguir a pé com nosso tio até o forte. O Goro é formidável, mas vamos pegá-los de surpresa. Vamos rezar para que seja sino forte. Eles são muitos, mas não podem atacar todos de uma vez. Por quanto tempo manteremos o elemento surpresa? Só até vermos o inimigo. Daí, vamos atacar. Mongóis à frente. Podemos evitá-los. Dê as costas ao inimigo e morrerá empalado por uma espada. Porto Tsushima! Tô pegando os arqueiros primeiro porque eu precisava de vida. Eu tava quase sem vida. Ok, vamos nessa Ah, o cachorro aqui Calma, vamos lá, nossa Os caras tão no meio da névoa ali, cara Tá, deixa eu mudar aqui pra Postura de espadachim, eu acho que é esse aqui né Agora eu vou pegar escudo Porque eu vou pegar esse cara aqui ó Rampou o cara com a flecha ali Sem tempo pra ele pensar, agora Coloca espadachim Caramba, eu tava sem vida, cara, agora que eu vi Temos a vantagem, cruze a ponte Peraí, vou colocar a postura do escudo aqui pra Pegar o cara do escudo Não vou dar tempo pra ele pensar não, cara Porque senão já era Agora coloca a postura da pedra pra pegar os espadachins Ó Pega o bambuzinho aqui Ai, cuidado com as flechadas Aí, boa, boa, boa Aqui ó, postura do espadachim, vai Foi, agora eu vou colocar a postura da água pra pegar esse cara aqui ó Sem chance, cara Não pode dar chance pra esses caras Agora eu acho que só espadachim, vai Tá, cadê os caras? Beleza, tá ali Só pra achar os caras, o que que eu não tava achando Sai cachorinhos Valeu pra sair Nossa Caramba, tá dando umas brigas intensas Vamos lá tio, deixa eu só recuperar a vida aqui É um orgulho lutar ao seu lado Veja só como o inimigo tem medo Você é guerreiro de verdade Obrigado, tio Fique alerta Arqueiros, se proteja Ah, o cara saiu bem na hora Ai, ai, ai Calma, calma Tem que rolar no chão pra apagar o fogo Aí, beleza Aqui tá de boa Virem esse forte Precisamos que os navios foquem aqui Não no gorô Nossa Pega isso aqui, boa Esse daí Levou uma surra Vambora, vambora Ai, tô preso no negócio aqui Nossa, ele meteu fogo no próprio amigo Vamos lá Por aqui Agora sentemos a atenção deles Vamos, matamos todos Vamos, vamos Vamos, vamos, tio Então vamos, tio Nossa, os caras tem lança-míssel já, velho Vou colocar o de escudo Não, aqui, é, não, tem um de escudo ali, vai Ah, essa flechada aí Espadachim, vem Ah, rola, rola, rola Pra não acertar a flechada, vamos É pra cá mesmo, né Me dá um dó de bater nos cachorros, cara Ai, ai, calma, calma Sai daí, cachorro Caramba, velho Cara, deixa eu recuperar minha vida aqui Porque senão os caras vão continuar me acertando Vão acabar me matando, aliás Caramba Rola, 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 rola Calma Espadachim Beleza Opa, acertei a cara do meu tio com a espadada, velho Caramba, essas flechadas aí Olha, eu tô com nada de vida Ah Cachorrinho complicado Minha nossa Mais mongões Passe por ele Só pare para matar Opa, aqui tem que mudar pra escudo Vai Espadachim, boa Pegou Pegou? Pegou Pegou Vambora Ah não, o cara tá vivo ainda Mais um líder morto, muito bom Já 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 vamos liberar a postura do vento Só falta três líderes É muito boa essas posturas Quanto mais posturas tiver, melhor Nossa, meu tio tá apanhando pro cachorro aqui Pronto, foi Para a torre Continue Nossa, quase que eu morri pra selexada, cara Ia ser muito injusto Vamos mostrar aos poucos que não nos podem parar Vai, cara Eu lanço a missa, velho Olha Nossa Os caras acertam atrás da pedra Pera aí, então Ah, ele me acertou Não Quase Ah, velho Agora acertou Nossa, calma Esses são os últimos Vamos acabar Beleza, vai Deixa eu pegar esse cara aqui Vai Ah, ele desviou bem na hora Ó, tio Sai da frente aí, cara Tem mais um Beleza Vambora Vamos pegar o Huachah Vamos com o nome Huachah Lá está o barco do Guru Ganhamos tempo Mas não o bastante Os mongóis viram eles Os navios deles são mais rápidos Não temos chances Não Eles têm a nós E temos um Huachah Uma arma do inimigo Não é samurai Só o que importa é salvar nosso povo Sabe disparar isso? Eu aprendo Destrua os navios mongóis Deixe os guardas comigo Mas tio Não vamos morrer aqui, garoto Os mongóis subiram nos barcos Não deixe que alcancem, Gorô Funcionou Os navios mongóis estão pegando fogo Não pare O Guru precisa fugir dele Cara, que missão legal Aqui, ó Nosso cara aqui Tem uns cara aqui Tem mais barco vindo aqui Aqui outro Que missão louca, cara Olha, tem uns Uns barcão Será que é pra acertar também? Acho que é, hein? Arqueiros Aqui, ó Mais barco vindo Muito bem Barcão Aqui, ó Outro Nossa, os cara Eram muito avançados, né? Pra época deles, cara Tinha até uns lança-míssel Aqui, ó A gente tem mais um barquinho aqui Quer ver? Não tem mais ninguém seguindo? Não Só o Goro ali Acho que resolvemos a situação Ali, ó Ali, ó Continua provando que os mongóis não são imbatíveis Você me ensinou a lutar Quando a guerra acabar Oficializaremos isso Um dia, nosso povo vai ver você como líder Você será um diton roso Apoiado por todo o poder do Shogun Espero servir a eles tão bem quanto você Sei, Kira Vamos terminar os preparos enquanto esperamos os reforços do Shogun Quais são suas ordens? De haver a armadura do seu pai e recrutar o povo de Arikawa Vamos ver se sua amiga é confiável mesmo Vou encontrar a Yuna e recuperar minha armadura na Vila de Homem Quando estiver pronto, me encontrem no campo de prepara em Kubara Depois, vamos recuperar meu castelo do Kodunkan E salvar nosso lar Como pai e filho, o próprio Shogun vai comemorar nossa vitória Logo nos reencontraremos Até lá, tome cuidado Caramba, cara Que final bonito Que mensagem bonita esse final Sério mesmo Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like Se você gostou e não tá inscrito Te convido a se inscrever aqui no Jogando Muito Que vai ser um prazer ter você todos os dias aqui comigo Fica à vontade para escolher uns vídeos aqui do lado Valeu, aquele abraço Logo, logo tem mais E tchau, tchau E tchau, tchau